Se a administração quer construir rodovia, se ela quer construir um hospital, uma escola, só que ela quer construir numa região que já está habitada, e ela tem que fazer a desapropriação daquele quarteirão. Se alguém chegar lá na sua casa agora, quem que tem casa própria? Ou mora com a mãe, com o pai? Beleza, o cara vai chegar lá na sua casa e falar, quer comprar sua casa agora. Quanto é a sua casa? Aí você fala, não, tá, venda. Fala, não, eu quero comprar. Falou, você é a administração pública? Não, eu sou particular, mas eu quero comprar sua casa. Eu vou dar 72 horas para você sair, porque eu vou pagar. Vou fazer um pix, às vezes você sai da sua casa. O cara pode fazer isso aqui? Você vende se você quiser. Você não tem obrigatoriedade. Agora, se a administração pública falar, ó, o negócio é o seguinte, eu vou construir um colégio e eu vou fazer a desapropriação aqui da sua casa. E você fala, não, mas eu não quero vender? Acabou, irmão. Acabou. O que a administração vai fazer? Uma intensação prévia, justa e em dinheiro. E aí ela vai desapropriar, porque o interesse da coletividade é supremo em relação ao seu interesse, porque o seu interesse é privado, é seu. Então, se a administração chegar e falar que vai desapropriar, ela vai desapropriar aquela casa. Ela só tem que buscar a finalidade pública, porque ela está representando o interesse de todo mundo. E o interesse de todo mundo é superior em relação àquelas pessoas que estão morando naquele quarteirão. Precisa de uma escola, precisa de um hospital, precisa da rodovia. Então, vai fazer-se a desapropriação naquele local ali.